O Alfredo, vamos falar aí do furto de uma bicicleta que aconteceu, foi recuperada? Isso mesmo, Zé, isso aconteceu ontem à tarde, um policial militar que estava de folga teria ido até o centro de Traslagos para poder ali fazer o pagamento de algumas contas, enfim, fazer os afazeres normais do dia a dia, num período de folga, de descanso. Só que durante o trajeto de retorno para casa, ele que estava dentro do carro percebeu que uma pessoa estaria em uma bicicleta correndo e várias pessoas atrás desse homem gritando, pega, pega, pega ladrão. O mesmo parou o carro com o tirocínio de policial, deu voz de prisão ao homem que foi dominado e os populares que estavam seguindo esse homem disseram que ele teria furtado a bicicleta de um adolescente de 17 anos em frente a uma escola de linguagem inglesa e teria tentado fugir. Assim que o homem foi preso, a viatura da polícia militar foi chamada até o local onde os militares fizeram a revista desse homem e localizaram com ele três porções de crack. O homem foi preso por furto qualificado e também por posse de entorpecentes para consumo. Para os policiais, o mesmo disse que é usuário de crack e furtou a bicicleta para poder comprar entorpecentes, que seria vendida por R$ 50,00 em uma boca de fumo. Bicicleta essa que é avaliada em mais de R$ 3.000, Israel.